E aí galera, tudo bem? Aqui é o RedShotRJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, o Warface e vamos jogar com a Rony Badger Open Cup 2.0. Vamos lá, skin. Eu tô full Open Cup, moleque. Eu acho que eu esqueci só a Katana, né? A Katana eu esqueci. A gente não vai quase usar a Katana. Vamos lá, hangarzinho tem que matar uma magueguinho, né? Eita, tomei tiro de quê? Ah, safado, moleque. Sabe que sua vida será curta, né? Mataram ele? Não mataram ele. Mentira, que que é isso? O cara já tinha caído, velho. Que isso, mano? O cara já tava caído lá e o cara me derrubou, velho. Pô, pô. Para aqui, ó. Pô, peguinho. Hum, quase que eu mato os dois, velho. Quase que eu mato os dois. Bora, 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 bora. Eu ia ressuscitar, não entendi por quê, velho. Vou colocar aqui a... Tá cheio de snipes. Boa! Vou pôr uma balinha, hein? Eu também, não sei como o cara vai acertar o HS, mas foi. Vamos tentar matar os snipes. Como que o cara me acertou naquele pixel ali, velho? Vamos lá, vamo lá, vamo lá. Corre. Deleza, pressão, pressão, pressão. Porque eles tão tudo de sniper. Tá que nem a Pharahony Badia, velho? Tá matando, velho. Não tá matando. Pela granada, Red. Nossa, tomou, né? Ah, tá matando não, velho. Nossa, o cara tá com um flash na hora. Não vi nada. Vocês vão ficar aí, né? Uma granadinha especial pra vocês. Eu não passo aqui na direita. Não. 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 Tá aqui em cima. Foge. Deu ruim. Nossa, deu muito ruim. Caraca! XM8 tá matando assim de longe, é? O que que é o Wilson? Pô, uma balinha, eu voei. Mata-me. Caraca, mano. O cara ainda matou, olha isso. Olha o Wilson, moleque. Olha o Wilson. Boa, boa. Nossa, o sniper me distraiu e o cara de XM8 levou geral, mano. Nossa, eu tô muito destreinado, moleque. Eu tô acostumado, eu acho que eu acostumei com os caras do... Eu acostumei com os experientes lá, que os caras são lentos. Nossa, quanto cara ali, velho. E aí, quando eu vou aqui pros profissionais, os caras são tudo ninja, samurai. De perna, perneta. E aí, eu... Fico na velocidade da tartaruga. Boa. Oh, eu mirei no peito dele e a cabeça dele foi pra trás, tu viu? Bizarro. Nossa, os caras mandam a granada no pé certinho, né? Já falei pra vocês que eu não gosto desse lado, né? O cara vem. Triple fucking kill! Redinho levando geral. Se fosse rambão, eu levava, hein? Se fosse rambão, eu levava, hein? Nossa, não tem o clima nada a ver. Boa. Boa, Gold. Ué, Gold, tem que jogar... Ô, Gold, tem que jogar com arma Gold, velho. Não! Vai pra minha granada, vai! Isso! Inteligente! Tinha um... Um médico atrás de mim ali, velho. Caraca, suas granadas. Tudo com o nome do Red. Ô, granadinha delícia. Eu acho que o Afeice atualizou essas duas aí. Tá que nem o Battlefield, velho. Nossa, chupou uma balinha. Isso, cara! Tem todo um estilo de scout instantâneo com isso mesmo. Caceta! Fica aí, fica aí mesmo. Ah, não, 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 não. Merda. O Aro joga muito de sniper, cê é louco, velho. Você vê o cara... Já finaliza. Ah, não, não, não. Ah, não, 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 não. O Aro joga muito de sniper, cê é louco, velho. Você vê o cara... Já finaliza. Assim, tranquilo. Vamos invadir essa base aí. Pulou? Ai, joguei a granada errada. As duas estão realmente bem fortes, velho. O Aro se trocou pra... Médico, hein? Acho que não aguentou, hein? Não aguentou. Matei, não. Caraca, que eu tô sem vida, né? Caraca, mano. Essas granadas tá tenso, velho. Vai vindo um cara aí. Boa, APM. Nice. Nossa, tomou de pistola. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Ah, não deu. Acho que ela tá tudo botando médico, velho. Tá aguentando, não? Sai, 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 sai. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Ih, ganhamos, pô. Melhor time de todos os tempos. Cê é louco? Tá redinho, cadó aqui. Deixa eu ver aqui. O Biel, o CMT, o do Paulo e o Donalds. Cê é louco? Melhor time de todos os tempos, cara. Galera, não esquece o seu gostei. Foi bem tenso, hein? Acho que eu tenho que voltar a jogar o Aface porque tá complicado. Os caras são ninja, moleque, dos profissionais. Já acostumei com a calmaria dos experientes, então... Mas jogamos bem, jogamos bem. Porta é vitória. Dá o seu gostei. Muito obrigado por todo o apoio. Compartilha, comenta, participa. Um abração, até o próximo vídeo. Fui. É nóis.